Olá, meu nome é Erika, sou gerente de exames do British Council. Sabemos que para seguir com seus planos futuros para morar fora ou estudar, o IELTS pode ser a melhor prova para você. Ainda estamos com todos os protocolos de segurança para que você possa realizar todo o processo com muita segurança. Já temos novas datas para 2022 disponíveis no nosso site. Basta acessar o link abaixo para que você possa encontrar o centro aplicador mais próximo da sua casa. Também não esqueça de acessar o nosso material preparatório, que tem muitas dicas valiosas para que você possa se preparar com um pouco mais de foco para a prova. Esperamos você!